Elas voltaram para o nosso quadro em briga de marido e mulher, se mete a colher sim, Érica Cortes, presidente da Associação Nós do Poder Rosa, e a doutora Jaqueline Amêndola, que é advogada e que fazia tempo que não vinha, né doutora? Estava com saudade de você. Tudo bem, Fernanda? Eu também de você. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde, Érica. Boa tarde. A Érica eu vejo sempre, né? Essa ridícula. É ridícula, eu não dou cego pra você. Quando você não fala, eu falo. É, né? De madrugada eu mando recado pra você. Ela não me dá fôlego, a Érica, gente. As vítimas não me dão fôlego, eu não dou fôlego pra você. Não, mas tá certo. Agora, doutora, vamos começar com a doutora Jaque, que a doutora Jaque trouxe um balanço da Vara Maria da Penha até hoje ou até o final do ano, doutora? Eu tenho também até hoje. Tenho do ano passado e até hoje. Então vamos começar pelo ano passado. Vamos. Ano passado, balanço da Vara Maria da Penha. Vindo pra cá, eu pedi pra doutora Zilda Romero, que é a nossa juíza da sexta Vara Criminal, né? A Vara Maria da Penha. Até um beijo, doutora. Parou lá pra nos atender, né? E mandou esse balanço pra gente. Até vou pedir licença pra ler pra falar os números com precisão. Tá. Total de efeitos, o ano passado, na sexta Vara, na Maria da Penha, foi 10.493. Meu Deus. Sendo 3.581 ações penais, medidas protetivas, que a gente sempre fala aqui, né? Que as mulheres, pra se proteger do agressor, 3.797, 2.276 inquéritos policiais, execuções penais 294 e, em tramitação, 21 feminicídios. Meu Deus. Agora, esse número aí que você falou de 3 mil e poucas medidas protetivas, eu acho pouco, Érica. Pouco, né? Acho que a mulherada tem que pedir mais medida protetiva, elas têm medo de pedir, porque ah, e daí se eu pedir, ele for notificado, aí que ele vem pra cima de mim mesmo, aí que ele vai... Não é esse pensamento, doutora? É, na verdade, falta informação, que é o que a gente sempre vem trazer aqui, né? E em todos os projetos, em tudo, precisa de informação pra mulher, pra que ela se aproveite totalmente da lei e dos benefícios, né? Que a lei pode trazer pra ela. E esse ano? Temos o balanço desse ano, gente? Esse ano, gente. A gente só tá em fevereiro, só tá em janeiro ainda. Não, e só teve 10 dias de expediente esse ano. Ah, mais esses detalhes. Então, nesses 10 dias de expediente, já teve 61 atendimentos. Gente, para tudo. Né? 10 dias de atendimento, 61? 61 já, mulheres. E deixar claro... 61 mulheres que... E deixar claro, já, que, Fer, que 61 teve coragem de... Isso, é. Que é o mais importante. Teve coragem lá. Conseguiu fazer a denúncia. E eu vejo também, pelas notícias que a gente vê nos jornais, do dia 1º de janeiro pra cá, já chegou o nosso conhecimento, três feminicídios no Paraná. Só no litoral foram dois. E hoje eu tava vendo um em Sarandi, né? Que o marido matou a esposa e ainda participou do velório, né? Foi consolado por todas e ele que tinha feito essa barbaridade que causou essa tragédia na família. Então, é muito importante que chegue informação nas mulheres, os direitos, o que elas precisam pra sair desse ciclo da violência. E não chegar no final, que é a morte. Verdade. Agora, Érica, o que foi... Ai, menina. O que foi aquela exposição Espelho, Espelho Meu? Até eu fiquei surpresa. A gente tem imagens aí. Vamos rodar as imagens que a gente vai falando enquanto as imagens estão passando aí, ó. Maravilhoso. A Mel, né? Que é a nossa fotógrafa, né? Nós estávamos com as vítimas lá também participando, o pessoal do Poder Rosa. Foi emocionante, né? Olha, quem estava lá não deixou de chorar. Porque é a história de cada uma contando por sua própria... Ela mesmo contando a superação delas. Então, assim, gente, quem não assistiu esse vídeo tem que assistir. É um vídeo que eu até falei pra Moema, que nós temos que colocar na sala de cinemas pra todo mundo assistir. Porque o que a Moema fez e todas as outras que participaram desse projeto é pra tirar as vítimas do esconderijo, que nem eu falo. Não vou mudar a minha fala. Então, é isso aí que nós... Esse trabalho é esse que é o mais importante nosso do Poder Rosa, junto com a gente, o Junca Jaque, é tirar essas vítimas. Que é uma... Olha, gente, eu não sei. Eu chorei um monte. Porque, assim, essas mulheres que estavam ali, as pessoas que eu conversei com elas, através da TV, Fer. Então, assim, todas elas que vieram através da TV, conversando com a gente, eu tive contato. Eu vi o antes e o depois e agora, né? Então, pra mim foi demais. A doutora Zilda foi lá, ela ficou encantada. Até achou que era modelo e não era modelo da vida real. Você desidratou de chorar, né, Érica? Não, eu não choro, né? Eu não choro. Quase não choro. A Érica quase não chora. É só falar a palavra choro, o olhinho dela já enche de lágrima. Eu, assim, tô muito feliz. Foi uma surpresa pra mim também, como que ia ser essa exposição. Porque eu achei que era uma coisa. A Camel chegou e falei, meu, cadê as fotos? E daí foi um vídeo, gente. Foi em vídeo. Foi lindo. Não, todo mundo precisa assistir. Você assistiu, você viu, né? Eu vi. E você vai trazer aqui, não vai? Vamos trazer. A gente vai trazer, vai mostrar trechos aqui. Semana que vem já dá pra trazer? Ou na outra? Outra semana eu posso trazer, a gente já traz duas histórias, deixa as duas falando, depois a gente vai falando por partes. Porque eu acho que daí, porque é 13 minutos, né? Daí a gente faz por pouquinho, porque daí cada um vai vendo um pouquinho e tendo a oportunidade de assistir pela TV. Com certeza. Gente, não deixe de assistir. Tá no meu Facebook, Érica Cortes. Tá no meu Instagram, Érica Cortes Oficial. Tá no Instagram da Fernanda já, que eu já mandei no Instagram dela. Ela não queria, mas eu já pus, que eu não pergunto. Já pus no Instagram de todo mundo. A doutora já, que tá todo mundo. Porque assim, eu, como eu vi, eu senti isso, eu quero que todo mundo sinta o que eu senti e que essa vítima, essas vítimas que estão sofrendo, que saia. Porque elas estão encorajando a você a sair disso. E esse ano de 2019, doutora Jaque e Fer, nós não queremos mais, que agora que chega o final do mês, agora, nós vamos ter o índice de quantas mulheres estão sofrendo feminicídio. Nós queremos que caia esse índice. Com certeza. E com essa ajuda nossa, essa gotinha que nós estamos fazendo no Poder Rosa, tenho certeza que nós vamos conseguir diminuir um pouquinho. Ah, mas é uma certeza absoluta e acho que não é um pouquinho. E eu não posso deixar de falar, Fer, assim, que a RIC TV tava presente lá, eles fizeram a imagem, eu tenho que agradecer a você sempre. Obrigada. Não vou cansar de ter essa gratidão por vocês aqui, porque... Imagina, com portas abertas assim, sempre. Essas vítimas que ligaram pra mim, falou que a doutora Jaque fala com você também, é por causa do programa. Então, acho que esse ano passado foi um ano muito positivo para nós, o Poder Rosa. A gente deu uma chacoalhada nessas mulheres, eu acho. E nós vamos chacoalhar muito mais esse ano. Com certeza. Amém! Nós vamos virá-las de ponta cabeça esse ano. Vamos tirar elas do esconderijo. Vamos tirar do esconderijo, né? Vamos tirar. Com certeza. Obrigada, meninas. Então, até daqui uns dias com esses vídeos pra impactar os telespectadores aqui. Não, é demais. Não, é demais porque você se vê, né? Porque são pessoas como nós, do dia a dia, que colocam ali a sua realidade, sua história é linda. E a violência doméstica não escolhe classe, não escolhe cor, não escolhe posição social, não escolhe nada. Nós vamos trazer, além de trazer ouvir, trazer uma vítima cada vez pra ela poder falar. Ai, adorei. O que que você acha? Arrasou! Portas abertas. Combinadíssimo. E elas não são vítimas mais, elas são empoderadas e saíram disso com a nova vida delas, que isso é mais importante pra nós. É verdade. Uma vitória pra nós e pra elas. Isso é emocionante de ver. Verdade. Obrigada sempre, meninas. Obrigada. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês. Obrigada, você continua abençoando vocês muito. Você também. Em briga de marido e mulher, se mete a colher, sim!